Então, conforme prometido, estou aqui hoje, dia 8, fazendo o sorteio dos dois e-books, como resolver problemas utilizando as ferramentas da gestão da qualidade, que foi uma ação promovida no vídeo de comemoração de um ano do canal, que eu fiz lá no dia 24 de junho. Agradeço a todos vocês que participaram. Em duas semanas nós tivemos o aumento de quase 20 pessoas inscritas no canal. Não é só o número, como eu falei. A ideia é que realmente o conteúdo da qualidade, do meio ambiente, chegue até o maior número de pessoas. E isso só é possível quando vocês compartilham o meu conteúdo. Tá bom? Vamos para a tela? Então, aqui nós temos o site que vai fazer o sorteio, o sorteio Go. Eu já também fui lá no YouTube e já peguei lá no vídeo de aniversário todos os nomes dos participantes. E aí agora com esses nomes aqui eu trago para esse site e nós vamos fazer o sorteio de dois nomes. Vamos ver quem serão os sorteiosos? Selma de Souza Nogueira e Andriele Labreia. Acho que é assim que fala. Meninas, parabéns. Obrigada a todos que participaram. Continuem sempre compartilhando o conteúdo do canal, dividindo aí com os amigos o conteúdo que eu abordo aqui. Tá bom? Um abraço e uma boa semana para vocês. Tchau. 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 Tchau.